mas sem gravar não, não tô gravando era uma vez a chapeuzinha vermelha é, a mamãe disse pra você não ir pra estrada que tem um lobo mau tá bom filhinha traga esses tocinhos e venha pra casa não vai pra estrada errada mas que olhos quentes papazinha e que orelhas quentes pra te ouvir melhor não é possível tá, então fala é pra te escutar um pouquinho mais mas que boca grande é pra falar um pouco mais pra você ouvir e que boca grande é pra falar um pouquinho mais pra você ouvir eu já disse e que dente esgante é pra falar um pouco mais alto e daí a vovózinha foi pro armário e ela tirou a cobertura tirou as pantufas tirou a roupa tirou e tirou o casaco e tirou a toquinha era o lobo mau e daí eles foram correndo por a casa toda e ela foi embora e botou os biscoitinhos pra vovó e daí e daí e daí e daí e daí e daí o menino foi foi matar o lobo mau e daí ela deu os biscoitinhos pra vovó final já acabou sério de verdade nossa mas esse lobo mau era cruel ele só comia doce não comia alimentar a mamãe disse pra você não comer docinho na floresta é e daí e daí o lobo mau não morreu porque ele tava correndo o telhado e assupou e assupou e assupou a casa e aí e aí